Hotel Transilvânia 2, a comédia Um Senhor Estagiário, os brasileiros Orestes e A Hora e Vez de Augusto Matraga, os dramas A Pele de Vênus, Rua Secreta e o documentário sobre Amy Winehouse. Estes são os destaques do tempo de cinema dessa semana. Roda a vinheta! A continuação Hotel Transilvânia mostra Conde Drácula e seus amigos monstruosos tentando despertar o lado assustador de seu neto, meio vampiro e meio humano. Sem ser chato ou careta, a animação é uma pedida ideal para divertir a criançada, mostrando como a vida pode se tornar melhor quando as diferenças entre as pessoas são respeitadas. O longa é uma produção do mesmo criador dos desenhos Laboratório de Dexter e As Meninas Superpoderosas. Assista agora o trailer! Por séculos, monstros e homens viveram em mundos distintos. Até que um lugar... Que comida é essa? Tá me mordendo! É o menu degustação. Mudou tudo. Desculpa. É só inclinar a raquete na rebatida pra dar um efeito na bola. Ao lado de Anne Hathaway, o veterano Robert De Niro se destaca na comédia Um Senhor Estagiário. No longa, ele precisa ajudar sua chefe, que é dona de um site de moda e também muitos anos mais nova do que ele, a lidar com os desafios pessoais e profissionais. Com os saudosos atores Chico Anísio e Zé Wilker, A Hora e a Vez de Augusto Matraga mostra a história de um homem muito temido no sertão, que é dado como morto depois de uma emboscada. O longa é baseado em uma obra homônima de Guimarães Rosa. O documentário mineiro Orestes coloca o dedo nas feridas do Brasil e faz um retrato da violência policial no país desde os tempos da ditadura militar. Novo filme de Roman Polonsky, o drama A Pele de Vênus investiga a identidade de gênero em uma trama que mistura jogo de poder, dominação e sexo, tudo isso recheado com o conhecido humor ácido do diretor. Rua Secreta mostra um jovem cartógrafo que descobre uma rua sem saída e que não aparece nos sistemas de mapas da cidade de Nanjing, lá na China. E para encerrar, o longa M chega aos cinemas de Belo Horizonte com apenas duas sessões especiais. O documentário reconstrói as origens da carreira, o sucesso e os fatídicos problemas com drogas da cantora Amy Winehouse. Fique ligado porque esse filme só vai ser exibido nos dias 26 e 29 de setembro. E essas foram as estreias da semana dos cinemas de Belo Horizonte, região metropolitana. Confira a programação completa no Portal Tempo, o link está na descrição desse vídeo. Semana que vem eu volto com mais filmes. Tchau!